Fala o mal de mim pra vários amigos meus Fica aí busquendo no prato que tô com meu Pode falar, pode falar Mas fala bebezinha que até hoje terminará Pode falar, pode falar Mas fala bebezinha que até hoje o que é bebezinho Puxa meu cabelo e putina minha roupa Vai bem gostosinho, dá felicidão Fala que não me ama, mas não vai dar de mim Fala o mal de mim Puxa meu cabelo e putina minha roupa Vai com gostosinho, dá felicidão Fala que não me ama, mas não vai dar de mim Fala o mal de mim Fala o mal de mim Fala o mal de mim Quem tá felizes tão vitinho aí? Cê sabe que segunda-feira de carnaval amanhã é feriado Amanhã é feriadão, né. Então hoje se quiser, se quiser, se quiser, se quiser. Se quiser. Se quiser dar PT hoje pode dar. Volte a PT e bora só às 9 horas da manhã Porque hoje deu pra um bicho muito legal E a gente trouxe um repertório Você parou aquele repertório em selecionar Com a galera Simba E a gente trouxe um repertório E a gente trouxe um repertório E a gente trouxe um repertório Se o meu pai me joga no deserto Vem nós vamos passar, mulher! Eu sou do Rio de Janeiro Eu sou do Rio de Janeiro Eu sou da Rio Eu sou guerreiro do Sul Eu sou do Rio de Janeiro 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 Eu sou um grande amor Eu sou o meu amor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL